E o... Começa o episódio. E o... Ué, eu fui pra outra ilha, por quê? Porque você pensou pela tela. Começa o episódio. Não, você começa. É um ritual. Bem-vindos ao Joystick. Saca o vergonha? Da vergonha que você passou no vídeo passado? Não. De ficar um vídeo inteiro morrendo. Você também. Mentira que eu fui um único. Conseguiu passar, de fato. A gente perdeu mais que 15 vidas. Vamos supor que foi só 15. 15 dividido por 2. É impo. Eu tô bugado. Deixa eu matar esse babaca aqui. Você lembra como mata, né? Lembro. Primeiro sai dos padrões de pulo dele. Não, matou. Matou. Ah, vai ficar jogando energia negativa. O jogo está a 1. Não. Calma, Rodrigo. Eu já joguei isso aqui. Eu sei como funciona. Sai daí! Ah, viu? Explode. Isso. Não conseguiu. E agora o padrão dele vai ser aí em cima, eu acho. Não vai, não. Sai daí. Para de ir pra onde ele tá indo. Olha o que você tá fazendo. Sai. Pula em cima da ca... Ah, você já tinha pulado? Por que ele não tá vindo pra cá? Ah, tá. Tá, entendi. Não entendeu, não. O jogo tá 2 FPS por segundo. É água, é água. Eu falei de você não jogar? Água não. Pensei que você tava falando. Ah, gente. Para limpar até o notebook dele. Ele jogou água. Literalmente no notebook. Sem medo de levar choque. Explodindo as costas da vida. A gente não pode viver com medo. Pode aí. É que eu queria deixar você ir. Porque você foi mais perto de matar ele. Sei. Sai daí. Caraca, o jogo tá 2 FPS por segundo. Mata. Ué. Aí. Bum. Você acha que você fazeu o barulho? Vai ajudar. Por que eu perdi? Porque ele caiu em você. Acertou ele. O jogo é uma mentira. Eu não vou tirar isso. Vai tirar isso. Ah, ele vai vir pra cá. Bum. Falei que ajuda? Calma aí. Qual é o padrão dele agora? Ele não tem padrão. Ele vai em todos esses deck da frente. E o lado de trás não. Você teve tempo de calcular, mas não. Sai daí. Você teve tempo de calcular. Cala a boca. Uma vida. Ó, cuidado, Rodrigo. Relaxa, eu vou salvar o time. Ah, meu Deus, você tá vindo pra cá. Mas você não ia morrer, porque você tava por rubáque. Ah, é verdade. Ai, meu Deus. Ó. Vai! Já era. Ah, não brinca, né? Repá. Ele vai aonde tem a morte. Não, ele sempre vai ir nos mesmos lugares. Cuidado com aquela... E aí, quem disse que ia salvar? Eu salvei. Você me atrapalhou pra fazer um irrá. Eu salvei o time. Cara, só a boca. Bicho chato, né? Pô, é só morrer. Uma vida. O que aconteceu? A gente vai pra outra ilha agora? Vamos, vamos. Vamos levar de novo. Só pra pegar uma vida? Não. Uma vida, Jefferson. Nota, o save desse jogo é todo cagado. A gente vai voltar, sei lá, da última bola, se você não morreu. Onde a gente tem que ir agora? Na primeira fase. Não. Ai, ai. É aqui de novo? Não. Não, não é. Aí. Hum, é da... É da bola, assim. Não, não. Quer ver? É lá, achei ali, não. É pior. Ah, o guarda da fase. Não, você vai ter... Não, você não vai. Ó, se você falhasse aí, você sabe que é a nossa última vida, ok? Aqui, aqui tem uma vida. Tá. Não, a gente não vai conseguir zerar 100%. Ali, olha. Ah, me subestima? Ah, meu Deus. É, se você... Olha que quantidade de vida. O jogo sabe. Você mesmo não disse que é pra correr risco? Correr riscos calculados. O jogo sabe que a gente moviu muito. Ele sabe. Ele sabe. Não tem nada aí, não. Poxa. Eu tenho mais uma vidinha, só pra ajudar, sabe? Você tomou todos os mosquitos. Os vampiros, não. Morcegos. Morcegos é uma fússia. Eu gosto de morcegos. Quem gosta de morcegos? Me lembro de Superman. O melhor personagem da Liga da Justiça. Superman. Superman é o melhor personagem dos Vingadores. O mais forte. Thanos que ele morre, Thanos. Eu acho que essa... Viu, Rodrigo? Você reclamando que essa... Tá, desculpa ter morrido. Ter gastado uma das vidas que a gente ganhou. Desuado. Não vai dar pra voltar. Dá sim. Vai, vai, vai. Viu? Teve gente. Tem uma câmera aqui. Olha, eu não sei se eu acertei a caixa lá em cima. Pulo alto. Pulei. Eu segurei a caixa. Então, não acertou. Ó, tem que pegar os dois, hein. Isso. Estou vendo você indo pra morte. Fala morte em mim, gente. Pula e roda. Pula, roda. Vai rodando. Você está me dando alergia. Eu tenho alergia, jogo bom. Eu tenho alergia a Rodrigo. Eu estou. O que você faz, espirra? Obrigado. Obrigado. Poxa, Rodrigo. O que custava me vir? Vai pegar. Ai, poxa. Eu estou quase a passo. Muito fácil. É fácil mesmo. A gente quer rumo. Você é rumo. E eu passei. Passou do quê? De todos os mestres. Não, papo, papo. Acabou. Na verdade, a gente tem que ver depois quem foi que matou. Eu não lembro. Eu não lembro. Acho que foi você mesmo. Ele está em qual mundo? Sei lá. A gente passou de quantas fases? Não sei. A gente está fazendo 100%? Não. Olha tantas coisas que a gente já perdeu. Esse zubate. Ai, meu Deus. O que é gigante você rodar para a parede? Não é matar os mocegos. Yep. Mais um. Não tem como andar em minha reta. Ué. Será só você ir embora. Você viu, né? Descer no mocego ali, né? Ah, meu Deus. Você viu, né? Ah, meu Deus. Aquilo era um mocego? Está preto. Sei lá. Ah! Tem que pular lá em cima. Porque tinha uma carinha lá em cima. Tipos de carinha são... Vai, Cante. Não, não sei o que é. Que raiva. Eu pulei certo nele. Ó, parece que essa é a minha hora de brilhar. É claro. Só uma vida. Isso. O Crash desesperado. Ah, meu Deus. Eu dei essa parte. Eu consigo morrer nessa parte, sabia? Não tem como. Não tem nada para te matar. Eu fico preso nessa parte tantas vezes que eu acabo caindo fogo uma hora. Ó. Precisa ter calma. O que é que eu passo? Estou prevendo que você vai ficar um bom tempo. Não, eu consigo. Tem outra parte desse tipo nesse... Como é que você faz? Tem. Lá para cima. A próxima você faz. Ah! Lá para cima é... Ah, não. Lá para cima é o mais fácil. Que vai retinho. Você não está vendo isso. Oh, 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 oh. Pro game. Nossa. Tem que pular ali, tá? Mas sério, Rodrigo. Para desativar os negócios lá de cima. A gente não está pegando 100%. Mas pula. Só para mim sentir melhor. Eu não me importo como você sente. Rodrigo, você vai morrer. Não vou nada, não vou nada. É o fogo do seu lado. Quase que você foi abraçar ele. Não foi. Não está nem perto. Deixa eu passar, que vamos ficar um vídeo numa fase. Não, a gente já... É a segunda fase nesse vídeo. Relaxa. Relaxa, né? Ou não. Não, não. Muito ruim isso. Eu acredito que você pode morrer aí mesmo. É aí que vai por trás, Alia, viu? Eu não sei. Ah! Você está esperando. Tudo isso! Você sofreu tanto para morrer. Tudo isso. Pula na caixa já. Você consegue. Desgraçado. Porra, desce lá embaixo. Que raiva. Muito bom. Você parando de cima e aí você pula. Não, não. Ai, meu Deus. Estou voando, olha ali. Está vendo? Estou. Quero chegar lá em cima de novo. Você já está quase lá em cima. Mas demora. Você já está quase lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tinha que ser um número ímpar, né? Não creio. Não creio. Não cai, não cai. Por favor, não cai. Arrisca muito, sabia? É que eu ia bater na minha cabeça no negócio e aí eu ia cair. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Contar realmente ajuda. Cuidado, cuidado. Cuidado. Nove. Vai embora, vai embora. Vai embora. Eu sei que não tem nada aqui. Vou despar. Não vai estar aparecendo. Ah, não. Vai estar aparecendo assim. Olha, um pedaço só. Eu consigo me mexer mesmo. Ah, não. Você já tinha. O peixe está aqui marcando caixão. Isso. Você vai ficar para a parte? Eu lembro que tem outro. Ah, mas pelo menos o outro é vermelho também. Ah, meu Deus. Que nem você agora aqui. Olha, vou fazer um combo. Vi. Belo combo. Belo combo. Cuidado. Olha, você vai continuar vindo mesmo assim, tá? Eu sei, tem que matar o outro. Ah! Isso. Ah, não. A minha vez. A minha vez. A gente estava lá. Oi. Olá. Tudo bem com você? Agora é só tocar. Não precisava nem rodar. Ah, que ódio. Ódio é uma coisa ruim, não é? Dois. Não é bom. Mas é. Isso ajuda a lutar melhor. Então não me sento tão mal. Ah! Ah, tchau. Tinha que crash. Uau. É crash. Bandecoot. Crash. Que ainda tem a vida flutuando ali. E ainda tem a vida flutuando ali. Ele espera você pular ali. Ele é safado. Igual crash, né? Olha a cara de safado esse filho da puta. Ah! 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 Você achou que ia conseguir rodar isso? Ah, não. Eu parei. Ah, ele conseguiu duas vezes. Ah! Não! Você viu? Isso foi justo. Ele é bom junto com ele. Ai, meu Deus. Olha essa. É fácil. É muito fácil. A gente que, né? Tem gente. A culpa é do controle. Não, é sério. Não tem como andar em linha reta nesse controle. Agora. Eu vi, tá? Desespero, ó. Eu vi. Quase foi pro saco. Eu já consegui passar no Nate isso aqui. Mas tem como. Andando ou pulando? Ele pula pra cá! O crash foi girando. Foi botando ele no botão. Olha a cara dele. Ele ainda tá com... Dá pra procurar, né? Vai, meu filho. Quero que você morra logo pra me jogar. O que é que aconteceu? O que é que houve? Cadê? 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 Tá bom, tá bom. E... E... Isso. Não! Pô, você ficou parado lá pra morrer aí. Pra cortar a parte que você fica parado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que é que eu... O próximo episódio já disse que será? Não. Tristeza atrás de tristeza.